Dando continuidade a aula sobre as principais plantas que afetam o sistema nervoso Falaremos agora sobre a Solano paniculato Que é uma planta que ocorre em todo o país E ela é conhecida popularmente como Jurubeba A Jurubeba tem uma grande importância também na medicina popular Dentre sua utilização como conserva de Jurubeba A conserva dos seus frutos como aqui mostrado na imagem E também a produção de vinho de Jurubeba Então no conhecimento popular, no uso da medicina popular Usa-se muito para problemas hepáticos Enfim, mas na medicina veterinária também tem uma grande importância Porque essa planta ela causa sintomatologia nervosa Como já foi falado aqui, são plantas que afetam o sistema nervoso Então a clínica que esse animal vai apresentar quando intoxicado com a Solano paniculato Com a Jurubeba Ele vai apresentar tremores de cabeça, ele vai apresentar incoordenação Ele vai apresentar problemas de equilíbrio Então a maioria dos seus problemas vão ser relacionados a alterações cerebelares Que são as principais alterações que essa planta causa nos animais que são intoxicados Ele ainda é desconhecido, mas o que a gente observa é que nas partes tóxicas para os animais São as folhas que são ingeridas principalmente Quantidade ingerida também ainda não se tem É uma determinação exata Mas estudos mostram que o animal quanto mais come Ele começa a ter essa clínica, essa sintomatologia nervosa E também quando ele é retirado da ingestão Quando é retirada essa planta, ele é retirado do local onde tem essa planta Ele para de ingerir, essa clínica vai diminuindo Alguns animais, eles até continuam com alguns sinais neurológicos E esses sinais, eles são intermitentes em alguns casos Às vezes os animais, eles apresentam mais a clínica quando eles estão São assustados Ou quando a gente faz alguns testes específicos que eu vou falar posteriormente E dentre as espécies acometidas, principalmente os bovinos e caprinos Nos clínicos, nós observamos principalmente sinais cerebelares Que vão estar relacionados ao equilíbrio, à postura desse animal O animal vai ter crises epileptiformes Vai ter epilepsias Vai apresentar ao seu caminhar hipermetria Pode apresentar nistagmo, obstódromo Queda lateral, tremores musculares Dificuldade em ficar em pé, dificuldade em caminhar Tá certo? E tudo isso é agravado quanto mais ele ingere a planta E também se ele for forçado a caminhar, se ele for assustado Eu trabalho pelo meu amigo Rafael Otaviano do Rego Doutor José Augusto, doutora Carla A minha amiga Glieri, professora Marcia Torres O pessoal lá de Garanhuns Eles observaram nesse trabalho aqui Nas alterações do sistema nervoso central E morfometria cerebelar de bovinos intoxicados Experimentalmente por solano paniculado Então foi feito um trabalho de administração experimental A esses bovinos E esses Bovinos intoxicados por solano paniculado Com desequilíbrio Mantendo a base ampla Após crise epileptiforme Na figura B a gente vê também Um bovinos intoxicados por solano paniculado Com extensão do pescoço E menos torácicos, apresentando obstódromo Após a crise epileptiforme E que eles observaram bem que também esse animal Eles apresentavam mais essa clínica Quando a clínica neurológica A clínica de sinais cerebelares Quando era feito o teste de head raising test Que é o teste de levantar a cabeça Então isso fazia com que essa clínica Ficava mais evidente É muito importante Que trazemos algumas considerações Como o diagnóstico Que ele é feito por meio da avaliação clínica Esses sinais clínicos De sinais cerebelares Essa incoordenação Esses tremores Essa falta de postura De correta postura De conseguir ficar em postura Correta em estação E é o epidemiológico também A presença da planta No local onde o animal está A ingestão dessa planta Tá certo? Tudo isso é muito importante Na macroscopia Quando o animal é necropiciado Muitas das vezes Pouco se observa alterações macroscópicas Mas pode-se observar Diminuição cerebelar Então o cerebelo pode estar diminuído Mas pode-se observar Na microscopia Lesões celológicas características Como vacualização de neurônios por 15 Esferóides axonais Enfim Lembrar também de fazer Diagnóstico diferencial Com doenças cerebelares Como a biotrofia E hipoplasia cerebelar Que são doenças congênitas E também com intoxicações tremogênicas Como a gente viu na aula passada Nas plantas do gênero hipomoé Tá certo? Tratamento Não tem tratamento específico Tratamento de suporte Primeira coisa que tem que fazer E o mais importante Logo a retirada da planta O animal vai deixar de ingerir E o controle e prevenção É evitar que os animais Venham ingerir a planta Tá certo? Vamos falar agora Sobre a rícinus comunis Também conhecida popularmente Como mamona Ou carrapateira Mamona porque suas folhas Parecem folhas de mamoeiro De mamão Pé de mamão E as suas sementes Parecem com um carrapato Se a gente observar aqui Como é Sementinha Então parece um carrapatinho Então por isso Que ela é chamada De carrapateira Essa planta Ela existe em todo o país Ela é fácil E ela é até Fácil de ser encontrada E ela é até cultivada Para a produção de biodiesel Enfim Só que a gente tem que ter cuidado Porque Ela é tóxica Para os animais de produção Que acomete Tanto o sistema nervoso Como também O sistema digestório Então é muito importante Que a gente observa A sintomatologia clínica E vai depender Essa sintomatologia clínica Qual parte da planta Que ela ingeriu Porque o princípio tóxico Que tem nas folhas É a rícinina Então os quadros neurológicos Que afetam o sistema nervoso Está mais relacionado A ingestão de folhas Devido ao princípio tóxico Ricinina Que causa mais Esses distúrbios neurológicos Já o princípio tóxico Ricina Ele está nas sementes Então No seu pericarpo Naquela região Em volta da semente Quando o animal ingere Toda essa semente Ele vai ter mais distúrbios Do trato digestório Tá ok Então é muito importante Lembrar disso Às vezes Na maioria das vezes Quando o animal está intoxicado Por uma amona Por rícinus comunes Vai acontecer Ele vai apresentar Tanto a sintomatologia Nervosa Quanto também A sintomatologia digestiva Porque ele ingere Não só as folhas Mas ingere as folhas E as sementes Todas de uma vez Tá bom E a quantidade digerida É de 10 a 30 gramas Por quilo Não é uma quantidade grande Mas é uma questão Também que é rápida É uma intoxicação De 3 a 6 horas Após a ingestão O animal já começa A apresentar A sintomatologia clínica Então é Intoxicação bem aguda As espécies acometidas Principalmente os equinos São mais suscetíveis Mas os bovinos Bovinos e suínos Eles são considerados Animais que são espécies Acometidas intermediariamente Mas existem vários relatos De intoxicação natural Em bovinos Tá bom? Então aqui Enfatizando a parte Do sistema nervoso O animal apresenta Desequilíbrio Dificuldade em deitar-se Tem tremores musculares Fica com essa salivação Essa cialorréia abundante Movimentos mastigatórios E eructação frequentes E excessivas Tem decúpto lateral E morte Se você não interviloca Porque ele também Apresenta timpanismo Tá certo? Então aqui O marcado timpanismo Pós-morte Mas ele pode ter Essa timpania Já no início Logo antes De ele via óbito Mesmo Quando ele estiver Apresentando essa clínica Nesse período agudo Da intoxicação Então tem que se atentar logo O animal também pode Apresentar diarreia Diarreia grave Tá certo? É importante lembrar Que o diagnóstico Aqui é feito Basicamente clínico Epidemiológico Pelos sinais clínicos Que o animal está apresentando Então tanto sinais neurológicos Quanto sinais digestivos E a presença da planta A ingestão da planta Para esses animais E lembra que é uma intoxicação aguda Diagnosticar diferencialmente Com sintomatologia semelhante Então tanto enfermidades infecciosas Quanto também outras plantas tóxicas Que podem causar Essa sintomatologia nervosa E sintomatologia digestiva Tratamento Não tem um tratamento específico É um tratamento de suporte Um tratamento paliativo Para o animal Primeira coisa Tirar ele do local Onde está essa planta E como controle e prevenção Evitar que esses animais Cheguem nesse local Para ingerir Essas plantas A prevenção Sempre é o melhor remédio E agora vamos falar Da Prosops juliflora Essa planta Que ela é muito conhecida No Brasil Principalmente na região nordeste E ela tem essas vagens Que são bem palatáveis Para os animais Também se é utilizada Na alimentação humana Na fabricação de pães Bolos Doces Mas na alimentação animal Desde aves Ruminantes Equídios Ela é bem utilizada Ela é a Algaroba Nome popular dela Algaroba Prosops juliflora Ela é uma planta Além dela ser uma planta De caráter nutricional Uma planta alimentícia Que tem esse caráter Até de forrageira Dependendo da quantidade Que o animal Ingerir Ela E o tempo Como a gente vê aqui A quantidade Acima de 50% Da dieta E por um longo período De tempo Mais ou menos 2, 3 meses O animal Ingerindo isso diretamente Isso pode ocorrer Uma intoxicação Seu princípio tóxico Ele ainda é desconhecido Mas as partes tóxicas São a vagem As vagens Que o animal se alimenta E a espécie mais acometida Dessa intoxicação São os ruminantes Há poucos relatos Com outras espécies Mas em ruminantes Principalmente Ocorrem essas Estocificações Dentro dos ruminantes Mais acometidos Principalmente Os bovinos E existe uma doença Que é característica Pela ingestão De prosóxido de flora De algaroba Que é a cara torta E essa doença É chamada Porque o animal Apresenta a sua clínica Ele fica com a cabeça Pendulada Cabeça de lado Com a cara torta Mesmo também Por lesão Do quinto par De nervo craniano Do nervo trigême Ele vai ter Essa dificuldade Em mastigar Ele vai ter Essa disfagia Relaxamento Da mandíbula Ele fica Torcendo a cabeça Durante a mastigação E a ruminação Falta um tônus lingual Então ele fica Com a língua flácida Sem conseguir Mastigar corretamente Ingerir os alimentos Vai ter dificuldade De deglutir Também Devido a atrofia Do músculo maceder Tudo isso causado Por lesão Do nervo trigême Tá certo? Então Outros sinais clínicos Que podem ser observados O animal Fica com essa mastigação Continuada Ele fica Apresenta-se nervoso Nervoso Tem um nervosismo Disfagia Como já foi falado Atonia ruminal Claro Ele não está Ingerindo alimento Não tem alimento Para fazer Ativação de mecanismos Servidores De fazer uma utilidade Gastrointestinal Com isso Ele não está Ingerindo alimento Não tem nutrientes Não tem energia Proteína Ele entra no quadro de anemia Edema submandibular Devido a hipoproteinemia Tá? O emagrecimento progressivo E se você não cuidar O animal pode vir a óbito Então pessoal Pela sintomatologia Que a gente observa Essa sintomatologia É devido a esse quadro De alterações De nervos cranianos Trigême Hipoglossos Esses outros nervos cranianos Que fazem Essa inervação Da face Do animal Esse movimento Mastigatório Consequentemente Ele também vai ter Problemas digestivos Ele vai ter Essa debilidade Essa não produção O animal Ele vai começar A emagrecer Vai ficar mais fraco Ele não vai estar Comendo direito E aí o diagnóstico É feito por essa clínica Esses sinais clínicos E a epidemiologia A ingestão da planta A ingestão dessas vagens O local onde ele está E quando foi Quanto tempo faz Qual a quantidade E aí falando de tratamento Tratamento específico Não tem Quando você O animal apresenta Essa clínica Se for no início Você tirar A algaroba Não deixa mais Que esses animais Principalmente os bovinos A ingiram Pode ser que Reverta o quadro Mas alguns quadros São irreversíveis E o animal Ele aí não consegue Sobreviver Porque ele não vai conseguir Ingerir alimento Corretamente Tá certo? Então é muito importante Como controle e prevenção Ela pode ser utilizada Pode Mas a indicação é que não passe De 30% Do que você ofereça Na dieta Do que você forneça Na dieta para o animal 30% do volume total Da dieta total Desse animal Por dia E aí também lembrar Pode ser utilizado Principalmente como É um animal rico Um alimento rico Em energia Ele também pode ser utilizado Para engordar os animais No final da terminação De bovinos em confinamento Para corte Mas isso também Não deixar passar muito tempo Entendeu? Para a gente também Tem que respeitar A questão Do bem estar animal Porque se o animal Não vinha sofrer Com o tempo E com essas lesões Nervosas causadas Pela prosópolis Juliflora Ele não via Passar fome Também depois Então com todo cuidado Se for fazer Não deixar passar De 30% na dieta E sempre respeitando E observando Se o animal Não está apresentando Clínico ou não Então essa foi A literatura utilizada Para essa aula Bem como os artigos Que foram expostos Aqui Durante toda essa aula Recomendo que vocês Leiam esses livros Esses artigos Que também estão Apensados no sistema Para vocês Procurem outras fontes Também E lembre-se Que a questão De plantas tóxicas No Brasil Não só as que afetam O sistema nervoso Mas todas as plantas A gente tem que controlar A gente tem que prevenir Porque depois de instaladas As toxicações Causam grandes prejuízos Tanto a saúde E o bem estar dos animais Quanto também Prejuízos econômicos Tendo em vista também Que as plantas tóxicas São a terceira causa De morte de bovinos adultos No país Então encerro Essa parte por aqui E encontro vocês Na próxima aula Até mais pessoal Tchau Tchau